Olá meus amores e hoje eu vou testar um programinha que eu achei no YouTube e vou fazer um tutorial para vocês tá do meu editor de vídeo então não repare se não ficar legal a imagem tá não sei como é que vai ficar só depois que eu ver né e vamos lá tá depois eu explico a vocês qual foi o programa que eu baixei poder gravar os tutoriais dos meus programas que eu uso porque ligava somente a tela do computador precisa usar a câmera né então vamos lá o editor de vídeo como vocês sabem o que eu uso é o Ander Chore vídeo editor tá meninas e essa aqui a versão atualizada 2015 que é daquele vídeo que eu mostrei para vocês tá deixei o link do certinho como abaixar e ativar aí então já tem esse vídeo no canal só vocês procurarem então eu vou abrir o meu vídeo editor tá bom e eu vou ensinar a primeira aula tô fazendo nesse novo nesse não vou assinar coisas básicas e hoje eu vou ensinar vocês como abrir ele e como editar os vídeos tá meninas então vamos lá e nem nem ele tá aqui abrindo tá é minha voz um pouco esquisita é porque a pessoa você sabe né sofrer dor de dente já duas semanas já e eu tô com eu tô sentindo ainda a boca anestesiada vocês acreditam pois ele abriu aqui tá então ele vem assim eu deixou de vídeo editor vem abrir recente que eu nunca abro recente aqui criar um novo vídeo ele tá marcado é em 16.9 4.3 não é igual aquele meu antigo que teve que você tá então ele tá aqui aqui no modo fácil ou modo completo eu nunca abro no modo fácil eu sempre abro ele no modo completo tá minhas que é o ideal para a gente abrir aí eu deixo marcado ali no 16.9 tá ele abriu assim o que tem de vídeo na verdade eu editei acho que acho que todos os vídeos que tá aqui o único que tá faltando só é esse aqui que aparece maria porque é o vídeo da câmera que eu tenho que editar com calma porque eu tenho que tá cortando bom ele abriu aqui assim tá mas quando vocês abrirem é se você colocou ele agora no pc acabou de de instalar aqui em cima nessa barra aqui onde tá escrito projeto sem título ele deve ter alguma chavinha aqui essa chavinha aqui tá indicando que ele não tá ativado você vem aqui do lado onde tem um quadradinho tá escrito ajuda vai clicar no botão direito vai clicar nele vai abrir você vai ativar o produto eu vou deixar o vídeo aqui embaixo ensinando como foi que eu ativei tudo direitinho para vocês tá quando você ligar ele de novo que aparecer que tá sem a chavinha é sinal que ele tá é de ele tá ativado e não vai aparecer mais o o nome do programa quando você salvar o vídeo tá então vamos lá aquele vem escrito importar você clica aqui importar ele vai abrir uma janela e você vai ver qual é o vídeo que você quer na escolhe e coloca lá tá esse jeitinho aqui é para gravar deixa abrir não abriu aqui apareceu gravar mas como não tem um abcam não tá instalado então ele não vai gravar tá eu sei ok fechar meu filho feche coisa né então aqui tá todos meus vídeos a música que eu uso a o ebrema do do começo do meu vídeo então vamos lá bom eu já começa aqui já arrastando a barrinha aqui lateral eu vou escolher a música você pode escolher qualquer música aí eu vou colocando aqui embaixo eu diminuo a música eu quero só ela aqui no comecinho transições é onde eu escolho meus pataquais para tá dividindo o vídeo então eu vou escolher qualquer um aqui aleatória e vou colocar aqui e vou mostrar vocês como é que ficou multimídia é vamos lá eu dou play tu 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 é pronto aí agora eu vou escolher um vídeo qualquer esse não esse aqui e eu vou arrastar aqui para a barra de ferramentas tá então eu vou dar um play se eu quiser cortar o vídeo aqui tem a ferramenta de cortar eu vou dar um clique nela e ela vai dividir o vídeo tá aí eu vou dar play novamente se eu achar que essa parte não é para ser colocada eu aperto nela de novo e ela corta tá eu vou desfazer isso aqui que eu fiz então pronto vamos lá adição simples é eu tava colocando essa bonequinha aqui tá no vídeo só que ela travou o vídeo então resolvi retirar e depois eu vou fazer outra ou colocar só um nome aqui tem a ferramenta de texto que esse aqui tem vários textos legais tá né é você vai clicar nele e vai puxar até cá onde tá o texto no local que você quer por exemplo aqui vai clicar nele duas vezes ele vai aparecer essa página aqui você vai editar o texto vai botar vai proporcionar aonde você quer né e pronto eu vou clicar em desfazer novamente vou voltar aqui para o multimídia voltar tá aqui são os efeitos que eu não buli ainda nos efeitos mas eu vou boli para mostrar vocês como é que usa os efeitos imagens né então tem umas imagens aqui legais e vocês também pode colocar no vídeo é só arrastar até a parte de imagem é me perguntaram se quantas imagens vocês poderia colocar no vídeo quantas vocês quiserem tá a transição é aquela parte que eu coloco divisão do vídeo você escolhe aí qual é que vocês querem colocar a vez que eu tô falando e o vídeo eu tive que cortar o vídeo eu uso essa aqui tá porque ela fica assim ó não foi certo é não pausa deixa eu ver o que é mais tem a intro tá que vocês podem criar é só escolher quais vocês querem é arrastar tá onde você quer e tudo e criar só ainda tá minas o texto que fica duas vezes que vai aparecer a pastinha você eu botar o texto som tem vários são aqui legais vocês também pode usar aplausos é psiu tem vários sonhos legais aqui gostei por causa disso mas eu não usei nenhum ainda tá e a tela dividida até dividir você pode colocar dois vídeos mesmo tempo tá que é legal também mas eu não usei ela ainda tá eu vou só mostrar vocês como é que fazem a tela dividida eu acho a que eu quero para aqui e vai aparecer aqui então aqui eu vou fazer o que vou arrastar um vídeo na zona 1 e vou arrastar outro vídeo na zona 2 então vai aparecer dois vídeos eu vou fazer o que vou desfazer vou desfazer né vou desfazer vou eliminar tá é para eliminar um vídeo deixa eu voltar aqui para o meu multimídia para eliminar um vídeo é só você clicar aqui em cima e clicar aqui que o vídeo vai excluir tá no caso aqui eu vou clicar com o botão direito e vou eliminar tá eliminei o vídeo e como salvar eu vou aqui em exportar depois que eu fiz o vídeo todo já editei o vídeo todo eu vou aqui em exportar vai abrir essa janela aqui e tem o seguinte é esse aqui é ele é melhor do que o outro porque o outro não conseguia mandar direto para o youtube sempre dava erro e esse aqui eu posso mandar para o facebook direto ou para o youtube mas eu gosto de salvar ele em avi tá no meu computador para depois enviar porque porque toda mão que eu envio ele direto para o youtube eu não consigo colocar a foto e é uma complicação depois para colocar essa foto mas dá para fazer isso tá você aqui se você for mandar direto para o youtube aqui carregar vídeo no youtube né aparece isso aqui eu vou voltar tá então tem os formato dispositivo aqui vai mostrar todos os dispositivos quando você quer enviar youtube que não sei o que é isso aqui nem vou abrir facebook vai abrir uma página você vai estar com sua senha do facebook pererê barará o peixe o dvd tá meninas então é é eu só vou salvar no meu computador eu coloco em avi eu sempre boto em avi tá meninas sim coloque em avi aqui eu boto o nome do vídeo aqui tá escrito uma gratação de bambu a paixão de vídeo vai ser salvo o tamanho a resolução aqui o meu já tá marcado 12 12280 por 620 tá já fica marcado tamanho 28.8 mb duração de 56 minutos tá definições o meu aqui já tá tudo marcadinho tudo bonitinho do jeito que eu instalei ele tá então eu não buli nada eu só dei ok certo e exportar e vai abrindo ela aqui quando o vídeo terminar de de ser salvo ele vai fazer um somzinho pronto e aqui no caso eu salvei no meu computador se eu quiser mandar diretamente para o youtube com alguns vídeos que eu faço é carregar vídeo no youtube título eu vou colocar aqui o nome do título aqui escrito projeto rapunzel tá qualidade do vídeo tá 720p é categoria já tá aqui marcado já pessoas e blogs tá meninas a descrição do vídeo você pode botar qualquer coisa o meu são as minhas páginas é que eu tenho as tags eu não coloco tá e aqui é privacidade se você quer colocar o vídeo logo público ou privado eu sempre mando privado tá e é o seguinte aqui eu vou exportar ele vai me dar essa janela mas não era só para ele abrir essa janela tá minas é a minha conta já tá aberta toda mão que vocês foram enviar um vídeo quando você clicar exportar ele vai abrir uma janela onde você vai colocar o seu e-mail e a sua senha do youtube certo aí sim depois que ele fizer isso ele vai abrir essa janela aqui que ele vai completar todo o processo e com terminar ele vai fazer aquela aquele sonho vale avisar que ele está no youtube é só você chegar lá e verificar certo bom é isso aí para o nosso primeiro vídeo tá depois eu faço mais aulas para vocês ensinando como é que eu faço os cortes é como é que eu coloco as imagens alguns efeitos para vocês e como é que eu vou começar a usar a tela dividida né espero que eu tenha ajudado a vocês até o próximo vídeo beijo beijinho bye bye fico com Deus